E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos Live e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou de volta aqui com o vlog pra vocês, com a vista de um cenário vazio. Por quê? Porque eu não montei o estúdio ainda. Galera, é o seguinte, pessoal, o estúdio tá em produção, tá? Vocês podem ver. Não tem nada aqui, mas em breve vai ter, beleza? Vai ter bastante coisa aqui. Mas bom, não tô aqui nesse vídeo hoje pra falar do estúdio, galera. Bom pessoal, eu tô aqui hoje pra falar de uma nova promoção pra vocês que a MyBR entrou em contato com a gente. E é o seguinte, eu vou esclarecer muitas dúvidas de vocês nesse vídeo, vou mostrar as promoções novas, muitas outras coisas que estão acontecendo, beleza? Calma, se você tem alguma dúvida sobre a MyBR, entrega, como comprar, pagamento, essas coisas, calma que esse vídeo vai ser esclarecido, beleza? Seguinte, pessoal, o site tá todo com layout novo, como vocês podem ver neste exato momento aí na tela de vocês. Ele tá com layout novo e já tem alguns preços no layout e tal, tá muito mais fácil de vocês entrarem e ativar. Lembrando, galera, que a MyBR tem um sistema de contas de Minecraft original grátis, beleza? Só você clicar aqui, ó, Minecraft Simples Grátis. Aqui você vai clicar aqui, você faz o seu login, etc, coloca o seu Twitter, seu Facebook, sei lá, você conecta aqui, beleza? Faz o seu login, tranquilo. Aqui você tem as chances de caixa, beleza? Pra quem não assistiu o outro vídeo, eu vou explicar tudo nesse. As chances de caixa é o seguinte, galera, cada chance de caixa, ela tem uma quantia de pontos a ser atingida pra você conseguir essa chance, beleza? Aqui a de 15 pontos, a chance de 15%, você precisa de 2 pontos, certo? A de 25, precisa de 4, 46 e assim vai subindo até a de 75 que você precisa de 10 pontos. Como é que você consegue esses pontos? Quanto mais pessoas entrarem no seu link, que quando você cadastra o seu Twitter aqui, eu acho, alguma coisa do tipo, você recebe um link e se as pessoas entrarem nesse link, tipo, amigos, seus, etc, você tem chances maiores de ganhar sua conta de Minecraft original grátis, beleza? Lembrando, a conta de Minecraft original grátis, ela não tem garantia nenhuma, beleza? Porque ela é grátis, então não tem como você... Ah, eu fiz e acabou dando um bug de sistema e eu não ganhei minha conta, você não tem garantia, ok? Porque ela é grátis. Agora, em comparação à conta Full Access, que é essa conta aqui que tá por R$39,99, você tem acesso a todos os servidores, você pode colocar o seu nick, sua skin, você pode colocar o seu próprio e-mail, colocar a sua própria senha e você pode proteger a sua conta com as perguntas de segurança que eu já vou falar mais à frente, beleza? E o produto tem duração eterna, ou seja, você compra essa conta, ela vai durar pro resto da sua vida, beleza? E agora a MineBR, ela tá com uma nova promoção, galera, que o Minecraft original Full Access mais um VIP eterno no Hypixel, que é algo um pouco caro, galera. Eu vou falar pra vocês, eu tenho o tag YouTuber no Hypixel, que é uma tag acima do MVP. Porém, o MVP, galera, que é o VIP máximo do Hypixel, ele é muito caro, cara, ele é muito caro. É claro que ele é eterno, né, mas ele é muito caro. Então é o seguinte, galera, aqui você vai ter acesso a todos os servidores, blá, 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 sua conta é exatamente igual. Porém, tem uma coisinha a mais aqui. Vocês podem ver que tá escrito VIP eterno no Hypixel, o maior servidor de Minecraft do mundo. Beleza? E essa conta, ela vai tá saindo por R$80,00, ou seja, essa conta vai tá saindo mais ou menos o preço de uma conta original no site oficial. Beleza? Porém, você já ganha o VIP eterno no Hypixel, e isso é muito bacana, galera. Temos outra coisa aqui também, pessoal, que é o FAQ, que são perguntas frequentes, beleza? Vocês podem ler essas perguntas, isso aqui não tá aqui de enfeite, pessoal. Leiam essas perguntas pra vocês não fazerem perguntas que estão no FAQ pro suporte. Isso ajuda muito a galera a te atender melhor, beleza? A loja é realmente confiável, quanto tempo demora a entrega, tem muita gente comentando isso nos vídeos. As contas de Minecraft pro acesso são acesso completo mesmo, ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser. Quais os meios de pagamento, o produto tem garantia? Vocês podem clicar e ler, pessoal. Quais são os meios de contato com a loja em qualquer dúvida que eu tenha, tal, tal, tal. Tudo tá aqui escrito FAQ, beleza? Porém, se a sua pergunta, sua dúvida não estiver aqui, você pode clicar simplesmente aqui em contato, beleza? Coloca o seu nome, claro, o seu e-mail, o motivo da sua mensagem e a mensagem, beleza? Aqui também tem a loja.minebr, que é a loja, arroba a loja.minebr, que é o Twitter, o e-mail e tem o chat no próprio site, beleza? Então, você pode contactar eles muito fácil. Você manda aqui as suas coisinhas, beleza? E, galera, como vocês podem ver aqui, o preço tá bem acessível, tá R$40,00 uma conta de Minecraft pro acesso. Você pode, tipo, comprar, eu acho que três contas, não, não chega a ser três contas, duas contas e meia, mais ou menos, com esse preço, beleza? Então, vale muito a pena, pessoal. A única diferença é que ela tem uma demora um pouco maior a chegar, beleza? Porém, tudo isso vocês podem ver aí no FAQ e se passar um tempo do FAQ, vocês podem... Se passar do tempo do FAQ, vocês entram em contato com eles, beleza? Mas leiam o FAQ aí. E, bom, galera, é o seguinte, tem uma outra coisa que o pessoal tá perguntando, que é uma dúvida frequente que não está no FAQ. As perguntas de segurança, beleza? Bom, pessoal, as perguntas de segurança da conta, elas vêm no seu e-mail que a Minebr te manda. Quando a sua conta chega, ela manda um e-mail pra você com os dados, certo? O e-mail e a senha e as perguntas de segurança, beleza? Eu não vou falar quais são as perguntas de segurança aqui, mas, geralmente, é um padrão. Eu não vou prejudicar ninguém, certo? Porque, por exemplo, se eu falar e a pessoa pegar o seu e-mail e sua conta, ela já sabe as perguntas de segurança. E eu não quero atrapalhar isso. Essas perguntas você pode alterar, o e-mail também, então a sua senha. Só que, alterando esses três, a conta é sua pro resto da vida, beleza? É só vocês darem uma olhadinha no e-mail que a Minebr mandou pra vocês, beleza? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, soja bastante na divulgação do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, do caso, né? Entra aí no link da Minebr que vai estar no primeiro link da descrição, beleza? E deixe seu like, pessoal. É muito importante vocês deixarem o like. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau!